Música Estamos aqui para mais um encontro do Cal com Sociedade. Hoje aqui em Niterói. Já tivemos outros encontros no Rio de Janeiro, no auditório do IAB e no auditório da Santa Úrsula. Hoje aqui no auditório do Clube de Diretores Logistas no centro de Niterói. O nosso assunto vai ser assistência técnica e habitação social. Assistência técnica é um assunto muito importante para os arquitetos e para a sociedade. Porque é a forma de levar o conhecimento da arquitetura para toda a sociedade e toda a população brasileira. Esperamos que o debate traga importantes informações para que a gente possa avançar no tema. Bom, o tema da assistência ou assessoria técnica, ele já estava colocado no Estatuto da Cidade. Foi reforçado pela lei federal de assistência técnica. E eu, enquanto professora de uma universidade pública, considero que é um tema da maior relevância. O que a gente observa é que a maior parte de nossas cidades é autoconstruída. Então, sem a presença do técnico e que realmente nós temos problemas graves a serem resolvidos. O assessor técnico, ou esse tema, a assessoria técnica, também pode dar respaldo, inclusive as lutas populares por uma cidade mais inclusiva, o que eu estou chamando de assistência transformadora. Não é simplesmente colocar à disposição da população os conhecimentos técnicos, mas transformá-los numa luta pela moradia digna, que é um direito hoje social de todo cidadão brasileiro, mas que ainda não está assegurado. Então, esse é um papel de bastante relevância para os arquitetos e os técnicos em geral. Acho que é muito importante o encontro que o CAL vem fazendo com a sociedade anualmente. Vários temas já foram abordados pelos encontros, pela sequência dos encontros, e que eu acho que fazem com que o Conselho esteja cada vez mais próximo das demandas da sociedade. Acho que o Conselho tem que se debruçar sobre as pautas que são levantadas e melhorar a situação dos profissionais de arquitetura e urbanismo, principalmente relativas a essas demandas da maioria da população que vem sofrendo. A gente vem vindo a questão do déficit habitacional e outras mazelas por falta de habitação e essa situação das cidades como um todo, das grandes cidades brasileiras. Então, isso é o que eu queria falar sobre o encontro e sobre o CAL. E sobre o tema específico, sobre a questão da assistência técnica, acho que é fundamental que a gente comece a analisar como que essas comunidades e a população que precisa de assistência técnica podem ter acesso a uma arquitetura e um urbanismo de qualidade e que, principalmente, possam escolher a sua assistência técnica, que consigam ter o projeto de arquitetura e urbanismo como instrumento de luta pelas suas demandas e pela permanência das suas comunidades que a gente tem vindo aí no estado do Rio de Janeiro, principalmente, nesse processo crescente de remoções. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto